hora de pane de nane por aqui gente olha quanta delícia quanta delícia aqui na pane de nane salgadinhos os bolinhos só coisas boas esse aqui é o doce gourmet que é incrível ó esse cremezinho de moranga aqui ó mais pastosinho pra comer com esse friozinho não pode ser melhor né Oi Fê me diz uma coisa não tem como a gente não falar em dia dos namorados né claro tá chegando né tá se aproximando o dia do amor gente estamos devidamente mascaradas não é Fê por isso essa voz assim meio e cada semana que eu venho aqui é um look de avental gente olha aqui se não dá vontade dessa desse creminho de moranga não é sim é um creme porque ele é mais pastoso né Fê isso mesmo tá isso já é uma sugestão também para o dia dos namorados não é a gente tá fazendo essa sugestão com cremezinho agora que tá frio uma camponata de berinjela as duas xicrinhas e e o pãozinho uma graça pra botar a sopa dentro e daí vai o kitzinho pro dia dos namorados isso mesmo e agora é a época dos caldinhos não é o que que tá saindo aqui na pane caldinhos de legumes né o nosso caldo não são bem caldinhos eles são um cremezinho eles são mais cremosos então a gente tem de feijão com linguiça tem de ervilha a uma palmito palmito com alho poró a abóbora com carne de padela tá esses são os sabores por enquanto eu tô levando hoje gente congeladinho esse aqui para comer o dia de noite até porque agora com esse friozinho pede né Fê sim com certeza pede aí a gente tem os coisinhos de fermentação natural também a baguete o de azeitonas calabresa são maravilhosos né e esse aqui com a sopa fica muito gostoso porque ele é aquele doce ele é com damasco a coisa que eu tô levando hoje gente são esses doces gourmet Fê que invenção é essa Fê é invenção para gente tá em casa dá para congelar e que virou um vício né com isso aqui para mim virou um vício porque eles são maravilhosos esse aqui é o de Nutella esse aqui é o de óleo tá e o de esticadinho e dá para congelar eles dá para congelar tranquilo então é bom a gente fazer um ranchinho deixar em casa para o final de semana né isso mesmo empadinhas da pane que são maravilhosas de comer rezando com essa massinha podre não é esses mini bolinhos aqui também estão fazendo muito sucesso né Fê esses bolos são os bolos de quarentena que como assim a gente não tá vendendo em pedaços os bolos a gente tá vendendo na medida certa né isso mesmo um lanchinho da tarde e todas essas delícias aqui diariamente por encomenda não é com tele-entrega também isso mesmo a gente continua com tele-entrega os produtos a nossa mesa tá sempre montada aqui com alguma novidade alguma coisa diferente você pode pegar ou pedir pelo telefone o telefone da gente é o 3 2 0 7 8 6 0 7 9 8 4 9 8 8 5 7 6 e o 9 4 1 9 9 4 2 9 é isso aí gente a pane de Nani não fechou um dia sequer nessa quarentena sempre trazendo delícias deixando a nossa quarentena muito mais leve né Fê obrigada por hoje viu um beijo não que eu falei para vocês que eu ia trazer o cremezinho de moranga congelado da pane de Nani para comer agora de noite pois eu trouxe super fácil de fazer nutritivo não é e com esse friozinho não tem coisa melhor o cremezinho de moranga tu coloca direto no micro eu coloquei por cinco minutos tá cortei uma fatiazinha de pão e ó delicioso vou mostrar para vocês outra coisa que é super importante a gente deixar claro a pane de Nani faz entrega assim gente mas faz entregas de coisas novinhas feitas na hora e tudo produzido a medida que as pessoas vão pedindo então a entrega não é feita na hora que é pedido tá eles a gente pode fazer os pedidos das 11 e 5 da tarde tá e eles entregam no final do dia ou então durante o dia mas tem um tempo para preparar o prato tá por isso que o pão chega morninho na casa da gente bolos feitinhos na hora meia luas é tudo novinho tá então não é entregue no mesmo momento que a gente pede tá tem que dar o tempo de fazer fazer vou mostrar para vocês então meu cremezinho de moranga maravilhoso olhem se não é uma delícia tá eu adoro tomar cremezinho de morango ou sopa de moranga com guaraná adoro e ó assim cinco minutinhos só no microondas e só no microondas não tem só de moranga tem os caldinhos também de tem de ervilha tem de vários tipos tá daí tem que perguntar lá para feda pane de Nani mas esse aqui é o de o de moranga que eu trouxe hoje porque eu adoro e ó e aí